Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Tischer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Galera, se você for novo aqui no canal, já deixa o seu gostei. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu gostei também. Comenta aí nos comentários depois que você assistiu o vídeo e me siga nas redes sociais, beleza? Beleza? Galera, no vídeo de hoje, um assunto muito polêmico que muita gente vem me cobrando aí nos comentários dos vídeos da Wish, né? O site da China ali, né? Estados Unidos, e que faz a importação, né? A gente importa de lá, compra os produtos de fora e são transportados para o nosso país. E nesse site tem muitas dúvidas, muitas perguntas que as pessoas vêm pedir aqui no canal porque sabem que eu compro bastante lá. Então eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas de vocês aqui neste vídeo, ok? Bom, galera, para início de conversa, eu queria falar para vocês que na Wish agora tem, sim, tem a taxa de importação, tá? Mas eu quero explicar como é que funciona essa taxa de importação. Muitas pessoas acham que é a Wish que está taxando todos os produtos que estão vindo para o Brasil. Mas eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo para você se orientar e ver se vale ou não mais a pena comprar na Wish, ok? Bom, galera, desde o dia 27 de agosto de 2018, tem um novo sistema de taxas dos correios aqui no Brasil que seriam uma taxa de R$15,00. Essa taxa, galera, é chamada de despacho postal, né? Que todo produto que for importado, né? Todo produto que vim de outro país para o Brasil vai ser cobrado uma taxa de R$15,00 para poder você estar recebendo esse produto, para você receber essa mercadoria. E como é que funciona isso, cara? Praticamente quase todos os produtos estão sendo taxados, sim, galera. Pode ser um relógio, pode ser uma camiseta, pode ser um tênis, pode ser um boné. Eles vão taxar, galera. Eu achei um absurdo, né, essa taxa, mas fazer o quê? É o Brasil, a gente não tem o que fazer. Então se eu comprar 10 coisas, se eu comprar 10 produtos do Wish, né, na Wish, que vai vir aqui para o Brasil, para mim, eu posso, sim, ser taxado nos 10 produtos. Mas eu posso ter a sorte de não ser taxado em nenhum, porque às vezes passam na revista lá, eu acho que eles não acabam conferindo todos os produtos, né? Mas o que eles, tipo, derem na telha lá, ah, eu vou taxar isso aqui, vou taxar isso ali, aí eles vão lá e taxam, beleza? Então, galera, esclarecendo, não é a Wish que está taxando os produtos, tá? Porque tem muita gente reclamando, ah, o Wish está taxando meus produtos e não sei o quê. Não, não é a Wish. É os correios aqui no Brasil que estão taxando os produtos devido a uma nova taxa que se chama o despacho postal. Ok, galera? E agora você deve estar se perguntando, como é que eu faço para pagar essa taxa, certo? Bom, vamos lá então, galera. No Wish, né, você vai lá no site ou no aplicativo, você consegue ver o rastreamento, certo? E lá no rastreamento, galera, vai estar a mensagenzinha que está em Curitiba, talvez, o que tenha que ser pago o despacho postal no rastreamento, se vocês olharem lá. Aí como é que vocês vão fazer para pagar essa taxa, galera, que vai estar escrito lá no rastreamento que precisa pagar uma taxa de despacho postal? Você vai fazer o seguinte, galera. Você vai pegar o código de rastreamento do produto, certo? O código de rastreamento do produto e vai pegar e vai colar esse código nos sites dos Correios do Brasil. Que lá no... Se você botar assim, ó. Rastreamento Correios Brasil. Aí você vai lá, coloca o código e busca o código. Vai estar lá a opção para pagar o despacho postal. Você pode pagar no cartão, você pode pagar no boleto. como você quiser. Então, galera, está valendo a pena, né, comprar relógios de R$4,00 no Wish. Camisetas de R$10,00, por exemplo. Não está mais valendo muito a pena. Por quê, cara? Porque você vai ser taxado, cara. Não tem como escapar. Você pode dar... Você pode ter a sorte de não ser taxado, certo? Mas se você comprar um relógio de R$4,00 e você vai ter que pagar mais R$15,00 de taxa, mano. Você poderia ter comprado quantos outros relógios no valor dessa taxa, entendeu? Então eu estou achando um absurdo essa taxa que está sendo cobrada. Mas, infelizmente, é o Brasil. Não tem o que fazer. Esse vídeo está atualizado, né, galera? Porque no vídeo anterior meu, de uns anos atrás... Acho que não fechou um ano ainda. Deve estar fazendo quase um ano o vídeo já. E eu falei do sistema de taxa, que não cobravamos essa taxa e tal. Mas agora está sendo cobrado. Então, fiquem atentos aí, galera. Beleza? Que o sistema de taxas do Wish mudou. Então, é isso aí, galera. Espero que eu tenha entendido o que eu quis explicar aqui no vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua opinião, sua pergunta e sua dúvida. Que eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês, beleza? Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, falouzinha. Fui, valeu.